Estamos validando aqui a operação do dia para entrar com o valor alto com o bot Derivy Wonder Morion, então eu vou fazer entrada de 10 dólares e arriscado, então vou buscar a meta de 100 dólares e será que a gente vai bater a meta ou não? Entrando com 0.40 a operação está muito legal para a gente usar o Morion, então vou aumentar de 0.40 para 10 dólares de entrada, já pausa o vídeo comenta aqui, vamos bater a meta ou não, é o que você vai ver no canal do Tarek Platts hoje às 8 horas no YouTube. E você aí cara, que está perdido chegando agora, o meu nome é Tarek Platts, sou engenheiro, trader, empresário, palestrante nos eventos internacionais da corretora Referência Internacional em Produção de Robôs. E todo santo dia eu vou estar aqui às 8 horas trazendo robôs, estratégias e conteúdos gratuitos para você lucrar no dia a dia. Vamos aguardar a recuperação dessa banca e vamos entrar com 10 dólares inicial e acabou de fazer a recuperação. Vou aguardar e esperar fazer 10 dólares nessa operação para a gente poder entrar com 10 dólares, ou seja, eu quero testar o mercado. Então, os alunos sabem que para testarmos o mercado é necessário que tenhamos alguns pontos em mente. E um deles que é o principal é ter a concepção ativa de que devemos testar o mercado, entregar algo ao mercado para ver se o dia está propício a gente usar o robô X, a gente usar o robô Y, muita gente não sabe disso. Então, eu vou te fazer uma pergunta. Você quando opera com Bot Deriv, você quando opera com robôs, você testa o robô antes em conta virtual ou em conta real com a técnica duplete de gerar o galho e ficar fazendo entradas e quando perder mantém a mesma entrada? Eu quero que você bote nos comentários aqui. Esse robô de hoje é o nosso robô Morion e ele é o robô número 4. E é você que vai definir o nome do robô número 910. Bota nos comentários uma sugestão de um nome, você pode inventar ou não. Se eu escolher, eu te dou um Pix de mil reais. E se você colocar dois nomes e eu gostar dos dois, eu te dou um Pix de cinco mil reais. É só comentar Bot Deriv no final e você já vai estar participando. Lembrando que obrigatoriamente, é obrigatório você estar inscrito no meu canal e ter dado like no vídeo. Então, apoie o canal para mais conteúdos. Esse é o único canal que opera todo dia em conta real. Esse é o único canal que mostra operações desde o início em conta real, mostrando todos os apps do robô. Então, se ele pegar loss, vocês vão ver a loss. Se ele pegar o win, vocês vão ver o win. Então, eu estou fazendo a validação há mais ou menos uns dez minutos. Só vou esperar bater a meta de dez dólares e eu vou entrar com dez dólares para a minha meta de cem. Que, na verdade, a minha meta será de noventa dólares, porque eu já vou ter feito dez dólares aqui. Então, eu vou mostrar para vocês hoje uma técnica minha de operação. Uma técnica na qual você vai ter a oportunidade de lucrar todos os dias aqui no canal do Tarek Plex. Então, vamos aguardar com tranquilidade a nossa operação. E eu já vou te fazer uma pergunta. Você tem, presta atenção, vou te fazer uma pergunta agora. Você tem aí no seu computador vários robôs. Eu desafio você a colocar nos comentários aqui se você é bravo. Quantos robôs Derive, quantos robôs Binary você tem no seu computador? Bota aqui nos comentários, que eu garanto que você tem pelo menos cinco. Confirma para mim se eu estou falando besteira ou não. Bota aqui nos comentários. E outro desafio é o seguinte. Tarek, será que os seus robôs funcionam? Então, vou melhorar o desafio? Bota aqui nos comentários e me desafia a operar. Tarek, eu duvido que o seu robô é bom. Opera na minha banca. Se eu quebrar a sua banca, eu te dou cinco mil reais de Pix. Está registrado aqui em vídeo. Bota nos comentários de onde você é, como você conheceu o canal, o valor da sua banca e qual robô você quer que eu use. Lembrando, se eu lucrar, 100% do lucro é seu. E se eu quebrar, você vai ter a oportunidade de ganhar cinco mil reais logo nesse ano maravilhoso de 2023. Então, depende só de você para a gente poder ganhar dinheiro junto. E claro, se tiver alguma sugestão para o vídeo, é só botar nos comentários. E se você tiver uma ideia de robô legal, que eu possa desenvolver ou crio qualquer robô, bota nos comentários. Se você colocar uma estratégia legal e eu gostar, eu vou te dar o meu treinamento totalmente gratuito em uma banca de 50 dólares. Então, faça a sugestão de qual robô você quer que o couro vai comer solto. Já estamos com sete dólares e cinquenta e sete e operando aqui na corretora da Deriv, que para lucrar nela é muito simples. Enquanto estamos ali batendo a meta, este é o canal, mais de mil e setecentos vídeos, é o maior canal do planeta em conteúdo para a Deriv. E todo dia aqui eu vou trazer conteúdo para somar para vocês. Tudo que eu peço para você apoiar e financiar o canal, é você em cada vídeo meu que você clicar, ó, clicou no vídeo? Clique aqui nesse like, tem cento e vinte e cinco. Eu vou clicar, ele vai para cento e vinte e seis. E o YouTube vê que esse vídeo é legal e começa a recomendar e ajudar novas pessoas que estão procurando uma oportunidade. E lembrando que clicando aqui em mostrar mais, tem a pergunta aqui, ó, o que você achou do vídeo? Comente. Então, hoje é dia vinte e seis, quatro pessoas já ganharam o Pix de cem reais só por ter comentado e dado ideia para o canal, para os próximos vídeos. Então, deixe um comentário legal aí, eu respondo todos os comentários e clicando em mostrar mais, tem vários links importantes, como o cadastro na Deriv, a minha mentoria oficial, minha plataforma gratuita, meu grupo do Telegram, WhatsApp, saque e depósito, Instagram e mais. Então, fiquem espertos para não perderem as oportunidades de lucrar todo dia. Estamos aqui em busca de buscar uma fonte de renda. E para isso, devemos ter a máxima atenção. Você já é cadastrado na corretora da Deriv, uma corretora com mais de vinte anos, na qual já palestrei em mais de seis países, inclusive acabei de voltar de Asuncion, no Paraguai, no escritório oficial da Deriv, até com o próprio crachá da Deriv, só da Elite. E você? Não sabe, mas eu vou palestrar em breve em Abu Dhabi. Exatamente, estarei lá em Dubai. E a gente vai fazer bastante operação junta lá no Monte Califa. É, nós vamos operar, fazer operações aqui no mercado financeiro, operando com cautela, operando com bastante credibilidade aqui no mercado. Então, estamos aguardando aqui uma oportunidade de entrada, estamos aguardando com uma oportunidade de lucrar todos os dias e nós já estamos com, olha, nós já estamos com nada mais, nada menos do que, presta atenção, mais de oito dólares e sessenta e mais de mil e setecentos vídeos aqui no canal. Então, aqui o couro vai comer solto, aqui nós vamos de operação, aqui nós temos que ter a operação com o bot Wonder, que é o Moro, e claro, ele é apenas um dos meus robôs, cara. Então, presta atenção, tem o Maestro, tem o Matrona, tem o Monarca, tem o Moro, tem o Magma, tem o Monster, tem o Maverick e tem o Mandrake. Qual robô que você gosta? Qual robô que você se sente melhor? É para isso que eu estou aqui, mostrar operações de qualidade, operações na Deriv e sem enrolação. Porque hoje em dia, todo mundo é trader, todo mundo fala que é trader, né? Hoje em dia, todo mundo fala que é Brabão, mas a gente sabe que não é Brabão nada, é um zero ela. E aqui é o que eu sempre falo para vocês com a maior credibilidade possível. Prestem atenção com quem vocês estão assistindo, quem opera em conta virtual não tem dinheiro, quem opera em conta já mostrado final resultado. Ah, galera, vou mostrar o resultado que eu fiz com o bot, não tem dinheiro, ele está mostrando só a operação que funciona, e a que não funciona. Se você ver no meu canal, todo dia eu mostro a operação, todo dia, e se eu pegar loss, eu mostro loss, eu mostro a gente recuperando com o tempo, ou a gente utilizando o Magma, que ele utiliza o método de recuperação, Fire Knight, já estamos batendo a meta de 10, e vamos para entradas de 10 dólares. Então é coisa de maluco que a gente vai fazer aqui. Dependendo, eu posso entrar até com entradas de 20 dólares. Vocês acham legal eu entrar com 20 dólares? Eu quero que vocês botem no comentário, e a cada 200 likes, a gente vai fazer uma doação para alguém que não tem o treinamento, não tem condição de entrar. Então clica no joinha aí, porque muita gente vem no meu canal da dislike, porque eu mostro a verdade, a verdade dói. Eu faço os vendedores de robôs que vendem produtos milagrosos, perderem clientes, então eles vêm aqui me denigri. Então eu falo a verdade, banca baixa, meta baixa, a gente tem que operar sempre com veracidade, a gente tem que operar sempre com credibilidade, e para isso eu preciso de você. Então meus vídeos tem mais de mil visualizações, tem 100 likes, ou seja, 900 pessoas assistem o meu conteúdo, e não valorizam o meu trabalho, não ajudam a gente a manter a continuidade dos vídeos diários. Você pode ver que a gente não está conseguindo fazer vídeos todo dia, porque eles são financiados pelo YouTube. Então quando você deixa o like e o comentário, você acaba fazendo a roda gerar, você acaba fazendo as operações, você acaba fazendo mega operações, porque a gente consegue produzir conteúdo, pagar editor, pagar o marketing, pagar a internet, pagar a luz, pagar toda a operação, e agora a gente está contratando uma pessoa para legendar os vídeos, então tem muita gente que não consegue ler, que não consegue escutar, então a gente quer botar uma legenda bem legal para vocês aí, então vem bastante coisa para vocês aí, bastante coisa sensacional para vocês aqui, que buscam lucrar na corretora, para vocês que buscam uma oportunidade de operar todo dia, e lembrando que esses robôs você pode operar segunda, terça, na quarta e na quinta também, na sexta também, e no sábado deve, e no domingo mais que obrigatório. Então, com os nossos robôs você pode operar de domingo a domingo, feriado ou não, lá na corretora da Deriv, que o cadastro está na descrição, e você cadastrando por esse link, você me ajuda por demais. E lembrando claramente, obviamente, que para você, que está aqui comigo agora, e gosta do meu canal, gosta do meu conteúdo, a sua participação aqui é muito importante. E o assunto fora do mercado de operações, que a gente discute em cada vídeo, é, vocês viram que invadiram lá o Planalto em Brasília, o que que você acha que vai acontecer? Coloca nos comentários, eles estavam certo ou errado? Hein? E você conhece alguém, algum manifestante que estava lá e não quebra pau? Eu quero que você bote aqui nos comentários, para a gente poder discutir isso aí, tá? E o robô está lutando com o mercado, olha só. Ou se a gente fala que o robô está sambando, o que que significa falar que o robô sambou? Significa que a operação, ela está ganhando e perdendo, está ganhando e perdendo, está ganhando e perdendo. Então, ela não está tendo mais vitórias do que derrota, menos mal do que ter mais derrotas do que vitória. Entretanto, quando o robô começa a ficar assim, é que o mercado voltou. Se você observar a operação aqui dele, eu vou mostrar para vocês, prestem bastante atenção. Inclusive, essa aula aqui, eu vou dar uma aula mesmo de gerenciamento para vocês, tá? Ó, uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Então, o robô, ele começou a fazer operações muito top, lindas, olha só, sequências de vitória, consecutivas com o Morrow, e começou a pegar as sequências de Lois a partir, no final de um terço da operação, olha só, a gente começou a pegar mais sequências de Lois seguidas, olha, mais sequências de Lois. isso significa que você pode fazer duas coisas, se você não sabia disso, você pode pausar o robô quando recuperar, esperar dez minutos que o mercado vai trocar, e aí você entra novamente, a sua chance de lucrar é muito maior. Se você não sabia disso, deixa o like aqui, um comentário, dizendo que você não sabia, porque as pessoas leem os comentários, e elas vendo que vocês estão sendo ajudada, uma começa a ajudar a outra, e vira uma bola de neve, todo mundo se ajuda, então bota nos comentários, se você sabia disso. Olha só, sempre que ele pega nove dólares, ele começa a pegar a sequência de Lois, olha, olha que interessante, como é que o mercado está nesse padrão, então a gente consegue ver o tempo que levou para bater nove dólares, o tempo que pegou a Lois, o tempo que voltou a pegar nove dólares, está sendo o mesmo tempo, então o mercado, quando diz, a gente fala que o mercado está sambando, então vamos aguardando aqui, já fomos para nove dólares e dez, para ele bater a nossa meta, aqui operando aqui na corretora da Deriv, uma corretora com mais de vinte anos, com escritório em Portugal, escritórios em Abu Dhabi, escritórios no Paraguai, escritórios no Malta, então eu acho que também tem um escritório na África, também, olha que interessante, eu acabei de falar, ele pega nove dólares, ele começa a sambar, então eu vou fazer algo diferente aqui, algo bem interessante aqui, que o robô está fazendo samba, vamos ter que aguardar fazer a recuperação, foi para nove dólares e um, que interessante isso, olha só, ele voltou para nove dólares, ele voltou aqui a pegar a sequência de Lois, sempre quando ele bate nove dólares, cara, coisa de maluco, vamos aguardando aqui a operação, com bastante cautela aqui, deixa eu aguardar, lá as operações, mais uma entrada em Wanderer, oito, oito, apareceu o número oito aqui, e olha que interessante, quem pegou a minha aula de Zilois, consegue identificar esses padrões, 8888, esse sinal para parar o robô imediatamente, então deixa eu pegar a operação, ele pausou, ele ganhou, vou pausar o robô, ou seja, eu não vou forçar a operação, você lembra que ele bateu nove dólares, quatro vezes seguida e voltou, quatro vezes seguida, o que que a gente faz aqui? Para a gente dar uma filtrada na operação, a gente pode adicionar um Lois virtual, e a gente pode aumentar a entrada, tá? Eu vou aumentar a entrada para 0.8, ou seja, eu vou forçar uma operação mais segura, entretanto com uma entrada maior, nessa operação eu estava testando o mercado sem a Lois virtual, então vamos aguardar aqui, porque agora vai ter o imbuimento da Lois virtual, na operação, lutando com a corretora sempre, tá? Sempre vamos lutar com a corretora, então não existe almoço grátis, então nós estamos aqui operando na corretora, e tem chance alta de lucrar? Tem, mas também tem chance alta da gente pegar uma sequência de Lois, então a gente tem que estar preparado para isso, não vendo ilusão, os meus alunos não vão ficar milionários com o meu treinamento, muito menos com uma banca de 20, 30 dólares, claro, eu tenho alunos que tem banca extremamente alta, de 20 mil, 30 mil, 40 mil dólares, não é o caso de 99% do canal, então eu tenho que mostrar um conteúdo mais cristalino para vocês e pragmático, lembrando sempre, só vamos operar dinheiro que a gente possa perder, não pegar dinheiro de pensão e botar, não pegar dinheiro de remédio, dinheiro emprestado, pegar empréstimo e banco, não existe isso, nesse mercado a gente só aposta, operações nas quais a gente possa perder e não vai fazer falta, é o que eu falo, vamos apostar, operar sempre o dinheiro da pinga, ok? sempre o dinheiro da pinga é o que a gente vai observar aqui no canal, o dinheiro da pinga é o segredo do sucesso, porque imagina, você já não tem dinheiro, aí você pega o dinheiro do aluguel e vai operar, o seu psicológico já está tudo arrebentado, você não vai usar os meus sete segredos de operação, que eu forneço para os alunos e você muito mais vai operar, vai fazer uma operação bem segura, porque você vai ficar com o psicológico abalado, nossa gente, eu tenho que lucrar, eu tenho que fazer dinheiro, eu tenho que fazer dinheiro, então você acaba induzindo, e a corretora ela adora atitudes dessas, pessoas desesperadas fazendo operações no mercado financeiro, operações sempre operando com negligência, operando com o mínimo de sentido, o mínimo de emocional, o mínimo de confiança, então sobrou o dinheiro da pinga, ah eu vou para a balada, eu gasto cem reais, eu vou pegar esse dinheiro dos cem, e aí eu boto na corretora, beleza, mas nada que envolva a sua saúde, a sua saúde financeira, física e mental, ok? Então, eu tenho treinamento, eu vendo treinamento, eu lucro com treinamento, mas jamais vou querer lucrar com alguém, em alguma situação difícil, muito menos, dizer que você vai colocar o dinheiro na corretora, e você vai ficar milionário, então eu trabalho com transparência, é por isso que eu sou uma referência internacional, inclusive quando você cria o cadastro, na corretora Deriv, como qualquer outra corretora de operações no mercado financeiro, operações binárias, você assina um termo que você isenta a corretora e qualquer outra pessoa, se você perder o dinheiro, que o dinheiro não volta, não tem reembolso, você assina lá que você isenta, então você é cem por cento responsável, ah, Tarek, eu vou comprar o seu curso, você é responsável pelo seu dinheiro, eu não abri conta na corretora pra você, não coloquei saldo, meu conteúdo educativo, eu criei os robôs, eu coloquei na plataforma que eu uso, você vai usar os robôs com a minha estratégia, e você vai validar, não existe almoço grátis, eu quero que vocês botem isso na cabeça de vocês, beleza? Não existe garantia de lucro, meu robô, o do João, o da Maria, não existe isso, vamos trabalhar com credibilidade, vamos trabalhar com sinceridade, e de modo sempre cristalino e pragmático, para você ter o sucesso, você tem que ter lógico, para você ter sucesso financeiramente, você vai ter que ter um emocional, e um psicológico muito bom, e uma força de vontade animal, tá? Então é assim que a gente lucra, é assim que a gente opera, e é por isso que eu falo para vocês, que dá para ganhar dinheiro, muito dinheiro, dá para ganhar dinheiro com banca baixa, dá, dá para ganhar dinheiro com, dá para ganhar dinheiro, pá não, pá é de cavar, dá para ganhar dinheiro, com uma banca de 20 dólares, dá, dá para ganhar dinheiro com uma banca de 100, também, e uma banca de mil, 10 mil, também, a corretora permite colocar no mínimo 5 dólares, você já pode operar, mas, a ideia principal, cristalina, pragmática, é que você deve, de fato, ter um psicológico, respeitar o gerenciamento, se a minha banca é baixa, a minha meta é baixa, se a minha operação, ela está arriscada, eu devo parar, se eu peguei um stop loss, eu devo recuar, e operar no dia seguinte, ver o que eu errei, qual foi a configuração que eu usei, qual era o horário, no dia seguinte, eu vou usar a mesma configuração, no mesmo horário, só que eu não vou botar martigalho, vamos ver se hoje vai estar bom, e a gente opera, conta virtual é diferente de conta real, então, eu falo muito para as pessoas, quando vocês estão operando, quando vocês estão, de modo cristalino, pragmático, vendo operações, há canais que mostram, gente, estou com um robô legal, está mostrando em conta virtual, o robô é uma bosta, se o robô fosse bom, estaria operando na conta dele, então, a partir de hoje, eu quero que vocês botem na cabeça, robô bom, e mostrado em conta real, robô bosta, ah, o robô é top, se é top, bota lá, por que que tu não liga na tua conta real? Já pensou nisso? Então, aí as pessoas querem que você use robôs bostas, para vocês quebrarem, e comprarem o pago delas, então, eu já mostro todas as operações, em conta real, para vocês validarem no meu treinamento, tá? Então, são sete segredos de operação, são oito robôs, e todos os robôs novos, que a gente desenvolver, você vai ter oportunidade, de fazer os testes nele, de operar, de fazer as operações, sempre de forma cristalina, pragmática, então, eu não vendo ilusão, eu vendo ferramentas, eu não vendo métodos, que você vai ficar milionário, eu vendo ferramentas, nas quais você pode usar, com sua responsabilidade, isentando qualquer outra pessoa de risco, a fazer as suas operações, os robôs, eles trabalham com estatística, matemática, probabilidade, entretanto, o gráfico não é meu, não sou eu que faço os gráficos, é a corretora, então, vocês sabem, robôs wonder, no caso, o nosso robô Mória, ele vai contar todos os números, acima de sete, para poder entrar abaixo, então, ele vai usar a matemática, a probabilidade, se eu tenho dez números, e eu tenho zero, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, e esse robô, ele perde no sete, no oito, no nove, eu vou aguardar, esses três robôs, esses três, esses três números, sete, oito, nove, aparecerem várias vezes, para poder entrar, que vai vir qualquer outro número abaixo, para eu ganhar, pode aparecer esses números? Pode, como apareceu ali, então, ele está fazendo análise, sempre de forma cristalina, sempre de forma pragmática, mas, na maior sinceridade, então, eu estou cansado, de ver, gente vendendo robô, dizendo que a pessoa, vai ficar rica, milionária, trilionária, não, são operações, de alto risco, você nunca vai fazer o dinheiro, que a gente está fazendo aqui, em qualquer outra profissão do mundo, nem médico, faz dinheiro tão rápido, igual a gente, para isso, a gente tem que arriscar mais, certo? O médico estudou seis anos, mais três anos, estudou mais de dez anos, para poder operar uma pessoa, a gente está fazendo, uma operação, que em 24 horas, você consegue, menos de 24 horas, você consegue operar, então, é risco alto, mas o lucro pode ser alto, como não pode ser, agora eu faço uma pergunta, você já fez dinheiro com robô? Bota aqui nos comentários, se você já fez alguma, renda com robô de investimento, e a gente está quase aqui, batendo a nossa meta, e eu quero saber, se você gostou desse robô Morial, se você quer lucrar com ele agora, eu vou te dar uma banca, quem ficou comigo até agora, vai receber uma banca agora, porque a gente acabou de bater a meta, então fizemos aqui, dez dólares, totalizando aqui, cinquenta reais, ou seja, se a gente fizer, cinquenta por dia, vezes treinta, mil e quinhentos reais, te auxilia, mil e quinhentos reais, te ajuda a você operar, então se ajuda, e você quer crescer um pouco mais, eu quero convidar você para vir para o meu treinamento, para você começar a operar, com cinquenta por cento de desconto, então tudo o que você precisa saber, para começar a grana agora, então meu treinamento, sem enrolação, galera, esconde valor, meu treinamento, está por doze de quarenta e nove, e noventa, está aqui, vou até jogar meu webcão aqui para o lado, o meu treinamento, ele está por doze de quarenta e nove, noventa, está bem aqui, e você já pode, no primeiro dia, já operar com os meus robôs, você vai ter acesso, a todos os meus robôs oficiais, inclusive o Morion, o Mandrake, o Maverick Monster, e cada outro robô, você vai poder operar também com ele, e os novos também, são oito robôs, cem por cento automático, eu te dou um nivelamento do zero, para você aprender a operar, você vai vir aqui em tutoriais, clicou em tutoriais, a minha internet caiu agora, caramba, a minha internet caiu agora, ainda bem que eu já bati a meta, então foi muito bom, deixa eu ver aqui, cara, que bom que a minha internet caiu agora, no final da operação, mas galera, o meu treinamento é esse, são mais a minha planilha oficial, bônus extras, robôs, e atualizações cem por cento grátis, soltei os mensais bancos e muito mais, clica aqui, doze de quarenta e nove e noventa, menos de cinquenta reais por mês, é o que você gasta em um dia de zoada, faça investimento em você, para de perder dinheiro, eu já bati minha meta, e você, quer ganhar uma banca? Coloque aqui nos comentários, uma ideia para o próximo vídeo, ou uma ideia de um robô, bota nos comentários, que você tem uma chance grande de ganhar uma banca, e meu treinamento gratuito. Tamo junto, galera!